Se liga nessa questão de raciocínio lógico que caiu em um concurso. Considere a proposição, todo pesquisador é estudioso. Assinale a alternativa que não apresenta uma negação da proposição anterior, que não apresenta, tudo bem? Então se liga, para eu negar um todo, que é um quantificador universal, eu vou ter que usar um quantificador existencial, ou seja, existe algum, pelo menos existe, ao menos, beleza? Então vem comigo, vamos negar. Existe algum pesquisador que não é estudioso? Sim, observe que eu estou negando essa frase, que não é estudioso, e estou usando um quantificador existencial. Então a primeira é certa, só que ele quer a que não é certa. Algum pesquisador não é estudioso? Sim, também estou negando corretamente. Pelo menos um pesquisador não é estudioso? Também estou negando com o quantificador existencial. Existe pesquisador que não é estudioso? Sim, existe algum pesquisador? Existe pesquisador, também estou negando com o quantificador existencial. E olha essa última, tem que ser essa, hein? Nenhum pesquisador é estudioso. Cara, eu não posso, sabe, ser 880, né? Se todo pesquisador é estudioso, eu vou negar falando que nenhum pesquisador é estudioso, né? Isso não existe. Então é um gabarito, letra I. Bacana, né? E aí E aí